DJ Leão original, porra O bruxo da destruição, bruxo da destruição, entendeu? Mas pra buda, putaria Ô moleque, pega a visão, vê se você não esquece Hoje tu vai jogar xota pros criada 17 Hoje tu vai jogar xota Hoje tu vai jogar xota Hoje tu vai jogar xota pros criada 17 Hoje tu vai jogar xota Hoje tu vai jogar xota Hoje tu vai jogar xota Pros criada 17 Eu tava sozinho quando ela apareceu aqui Na minha casa começou a ousadia Ela sentou, ela quicou Ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela quicou Ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela quicou Ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela quicou Ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela quicou Ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela quicou Ela sentou, ela quicou Ela sentou, ela quicou DJ Leon original porra, o brux da destruição, o brux da destruição, entendeu? Uh, mas pra puta putaria, diretamente da diadema, DJ Leon original Oh mulher pega a visão, vê se você não esquece, hoje tu vai jogar jota pros criada 17 Primeiro eu pago um boquete, pra quando nós te tocar Sem hoje em todas, se hoje tu vai jogar jota, se hoje tu vai jogar jota, trombude criada 17 Sem hoje em todas, se hoje tu vai jogar jota, trombude criada 17 Eu tava sozinho quando ela apareceu aqui Na minha casa começou a ousadir Ela sentou, ela que cor, ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela que cor, ela sentou, sentou na pica Ela sentou, ela que cor, ela sentou, sentou na pica Se hoje tu vai ajudar, 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 se